Um jogo com o grau de complexidade que tinha previsto antes da partida. Sim, claro que sim. Esta equipa do Aroca, a décima jornada, o primeiro terço do campeonato, que foi hoje, tinha uma derrota com o Porto, tinha ganho ao Benfica, e há cinco jornadas que não perderia. Portanto, nós sabíamos que se não fosse uma equipa muito competitiva, como foi hoje o Sporting, com raça, com alma, com determinação, às vezes, calhado, não jogando tão bem tecnicamente como a exigência de alguns jogadores que o Sporting tem, mas é nestas situações que se vê quem tem alma e quem está mentalizado para disputar os primeiros lugares. E a nossa vitória é fruto disso, se é jogar com 10, uma expulsão caricata, o meu jogador é expulso porque tem um elemento estranho ao jogo dentro do campo. E o meu jogador é que é expulso. Isto não existe. De qualquer maneira, os jogadores do Sporting acreditaram sempre na vitória e isto foi o filme que eu previ antes do jogo. Um jogo extremamente difícil. Se a equipa do Sporting não fosse uma equipa hoje competitiva, não ganhava aqui. Tinha-lhes distantes do jogo. Foi exatamente aquilo que a equipa fez, mais até na segunda parte que na primeira. E merecemos, merecemos a vitória. Não houve muitas oportunidades de golo, mas as três que houve foram do Sporting. O Aroca não descariou uma oportunidade de golo, não descariou problemas nenhum ofensivos. Agora, que é uma equipa bem estruturada, bem organizada defensivamente, é isso. Para fazer um gol ao Aroca não é fácil. O Nuno Coelho dizia aqui que a equipa definiu bem as zonas de pressão sobre o Sporting para dificultar a vida ao Sporting e era essa a estratégia. O Sporting teve quase sempre muitas dificuldades para entrar, sobretudo no corredor central. Viu a conversar com o João Mário, agora já na segunda parte. Que rotas estava a tentar encontrar para inverter isto? Sim, como eu lhe disse, esta equipa do Aroca defende muito bem. É uma equipa muito bem organizada defensivamente. E fechou os corredores com muita intensidade e com muita qualidade tática. Nós já tínhamos analisado isto antes do jogo. Sabíamos que o corredor central era um corredor difícil de podermos ter espaço. O João Mário, quando falei para o João Mário, eu queria que o João Mário chegasse mais perto dos dois avançados, sem bola ou com bola. Não queria o Tom junto ao Willian. Precisávamos naquele momento de arriscar tudo. Ou seja, jogar com o jogador atrás dos dois pontos de lança, declaradamente, que era o João Mário. E sujeitos a poder levar um contra-golpe. Mas era o risco que nós tínhamos que cometer. E com menos um jogador, com o Willian como central. Mas os jogadores do suporte acreditaram sempre. São jogadores com muita raça. São jogadores que acreditam naquilo que fazem. E formam uma equipa coletivamente muito forte. Pode, tecnicamente, muitas das vezes não ser uma equipa muito evoluída do ponto de vista técnico. Mas do ponto de vista tático de carença é uma equipa muito forte. Ficou a dúvida ao intervalo. O que se passou com o Jefferson? Algum problema físico? Sim, o Jefferson que achou-se de uma dor muscular. Estava com uma dor atrás. Nós não quisemos arriscar. Tivemos medo de desarriscar. E tivemos que fazer alteração por essa situação. As imagens mostraram um forte abraço do Jorge Jesus a Bruno de Carvalho. Pela importância desta vitória. Pela forma como foi conseguida. E também porque permite manter um conforto pontual sobre os adversários nesta fase. É assim, tu estás em primeiro, não é? Tens de defender essa posição. O mais fácil foi chegar lá. O mais difícil é saber manter. E saber manter é preciso ter estes argumentos todos que a equipa está a ter. Que há uns que ainda não tem, mas vai ter que ter na segunda volta. Esta equipa tem que descer fechazamente na segunda volta. E, portanto, o abraço ao Presidente foi um abraço, como é óbvio, um golo a acabar o jogo. Todos estamos extremamente felizes por fazermos tudo para que isto aconteça. A sorte também é para quem a procura e para quem a trabalha. E parabéns não só aos jogadores do Sporting, mas também aos adeptos do Sporting. Mais uma vez, o poder da massa associativa do Sporting foi demonstrado aqui. Um jogo às oito e meia da noite não é nada. Isto não é jogos para se chegar a esta hora, não é? Mas, mesmo assim, o Sporting teve aqui uma massa adepta muito forte, que nos ajudou imenso. E, principalmente, foram eles que nos empurraram nesta segunda parte para a vitória. Obrigado, Jorge. Jesus, o técnico do Sporting.